Música 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 Eu não como esse o Giri é meu Deus! Você não quer mais dicar? Não, não é daqui. Exce o que você quer que você fosse, homem? Qual é o Maito? Maito é o que você quer Teguara? Eu sempre, eu aprendi a obra paraammar a cara. Eu cresci em casa e eu cresci em casa. O que você não sabe? Não, eu, porque você não sabe! Ah, não é o que você quer dizer? Você quer dizer isso? Serias? Sim! 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 Ah! Como esta é a 있거든요! ziridosm... Sim... irgendwie, получить uns daqui hatos... 우úúúúúú ! Tensiiii, tensiii se achei limina! As pessoas conheciam louis! нашем casco! Ah, tá com o cliché, e isso eu faço o que no mundo Gemi 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 Gemi